Nós podemos compreender o mesmo aspecto aqui para o combate de coisas ilegais na Aruba. O radar não está em função e também nós podemos compreender que o mol, tanto esse portátil como esse Ribawaf, tampouco está em função. Eu recomendo que o Aruba está aqui para combater o saque se botar em duas coisas estratégicas para combater a importação de coisas ilícitas. Esse é um mito, um mito para que não tenha um radar, o radar está funcionando, optimalmente, o radar que você tem que usar. O que é que o molde na Aruba, não tem nada de Aruba, o que é que a Aruba não tem a responsabilidade de administrar a justiça. E o que eu acho é que se eu compro um molde na justiça, para que o guarda de um carro, guarda de um caixa, nunca o usar. E o molde nunca se apresenta por uma contribuição na combate de criminalidade. A gente quer que tenha um instrumento tecnológico que o guarda usa, e que o guarda usa, e quando a gente pensa uma coisa para outra, tem mais uma roupa e tecnologia que o guarda está na disposição da comunidade, no momento em que vale a garantia de segurança. Nós passamos diferentes leis, quando nós temos mais possibilidade também, para nós poderíamos ter problemas de crime organizado, e nós temos mais possibilidade que o uso de um instrumento que nós temos que organizar o crime organizado. O que é que nós temos que ter cuidado com isso, que cada vez de novo a autoridade vai precisar, e a autoridade vai precisar, e a autoridade vai precisar de um instrumento que nós temos que passar ultimamente, que é criminoso que se organizar, regrupar, etc. Mas nós temos que ter cuidado com o vínculo, nós temos que ir atrás, e nós temos que perseguir, e nós temos que ter cuidado com o que nós temos que abandonar o território aqui, a fronteira faz o que nós temos que fazer, pois nós temos que não tem instrumento para atender. Tem instrumento, e agora estamos trabalhando na fine-tune também, todas as diferentes tecnologias que nós temos, e sistemas de inteligência, como está em place, para nos garantizar que nós temos mais, nós temos que ter mais entes, que nós temos que ter cuidado com isso, e nós temos que ter cuidado com isso lá, a altura, que podem ver nossas tropas também, como são de paz, mas nenhum momento é impacto muito menos grande, como você é uma prensa, não está mirando como algo negativo, não é. Sei realmente o nome doWords do Ministro Naquimenda, mas nós temos que ter cuidado com isso aqui, porque agora ela pode fazer desmantelar o que é grande, o que é bom assim paraclesiastes para o que é grande em nossa sociedade. O que é grande, o que é que está no momento najeição da WoodINDID, é muito grande pela Lösung da Justia, que está trabalhando e está fazendo diferença. para o que a Seguridade, não somente do país, mas da região.